O manifesto com a gente... O manifesto com a gente... Não são somente escravos da classe do ESA, do Estado burquês, mas também diariamente, a cada hora, escravos da máquina, do contra-mestre e, sobretudo, o dono da fábrica. O manifesto com a gente... Como soldados da indústria, estão sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Nada de estranho, portanto, que no curso de seu desenvolvimento, rouba, do modo mais radical, com as ideias tradicionais. Mas deixemos de lado as objeções feitas pela burguesia ao comunismo. Vimos acima que a primeira fase da revolução operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. Zero proletariado utilizará sua supremacia política, para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção das mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar, o mais rapidamente possível, o total das forças produtivas. Amém. Amém.